Olá a todos, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo e no vídeo de hoje estarei jogando Banished, que traduzido se pronuncia Banidos. Então pessoal, antes de começarmos aqui, eu quero mostrar para vocês aqui em opções as funções que temos dentro do jogo e as teclas que usamos. Como vocês podem ver, podemos nos movimentar com essas letras e claro, com o mouse também pessoal. Eu praticamente uso o mouse dentro do jogo. Eu apenas uso aqui, como vocês podem ver, a tecla R para estar girando o que eu quero construir na direção que me agrada e a tecla T para estar girando para a direita, R para a esquerda e T para a direita. Bom, é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês aqui em opções, porque pessoal, irei estar jogando Banished em inglês. Como vocês podem ver, o meu está traduzido no português, mas eu estarei jogando hoje com um Mega Pack, que se chama Mega Mod, com vários mods compactados no mesmo. Ele tem 2 GB. Não achei uma tradução que funcionasse com essa versão do Mega Mod, então estarei jogando em inglês. E só para estar avisando pessoal, essa é a minha primeira vez gravando um vídeo jogando em inglês. Então vamos descobrir juntos as coisas novas desse Mega Pack, com mods variados. Espero que entendam, se me verem perdida, porque serão várias coisas diferentes para estar criando ao longo da nossa série. Bom, meu Banished já está em inglês. Agora irei criar uma nova vila. Aqui irei dar o nome para a minha vila, que se chamará Vila das Flores. E como vocês podem ver, aqui temos a opção do tipo de terreno que queremos. No caso, eu irei colocar esse aqui pessoal. Não sei ao certo qual que é o cenário, mas me interessei por ele. Temos também o tamanho do mapa que queremos. Pequeno, médio, grande ou muito grande. Então ficarei com a opção muito grande. Clima. Eu irei colocar esse mesmo que está, que acredito que seja o clima mais fácil. Desastres ativado. E aqui a condição, que eu estarei colocando também no fácil. Então pessoal, é isso. Vamos dar ok. Então pessoal, o meu jogo está carregando, como vocês podem ver. Temos que aguardar um tempinho para o mesmo estar carregando, porque como falei para vocês, estamos jogando com o Mega Mod. É um pack com vários mods compactados, então ele demora um pouco para carregar. Então devemos aguardar o carregamento com paciência. Então, nosso mapa já carregou. Começamos aqui nesse mapa. E inicialmente vamos construir uma fazenda. Vou estar construindo uma pequena mesmo pessoal. Vou estar construindo essa primeira opção aqui. Construir ela pequena, porque inicialmente não é interessante a gente construir muito grande, porque estamos começando. Então a gente deve construir uma pequena. Vamos construir essa aqui. Dar prioridade. Estarei também construindo um depósito. Estou procurando pessoal. Como eu mencionei para vocês, o Mega Mod é bem extenso. Tem muita coisa, então a gente tem que estar procurando o que vai construir. Porque é muita coisa. Então vamos construir aqui um... Bom, eu costumo chamar de armazém. Pode se chamar também de depósito. Então vou estar construindo ele aqui para não faltar local, para estar colocando recursos. Porque esse aqui já está em 67%. Claro que no decorrer a gente vai estar usando esses recursos e os mesmos vão acabando. Bom, a nossa fazenda ficou pronta. Vamos estar podendo criar pimentão. E o outro pessoal, não vou saber dizer que é o certo para vocês. Bom, eu vou colocar a primeira opção. Vou estar colocando fazendeiros para estar trabalhando aqui. Coloquei dois fazendeiros. E o limite de comida pessoal, eu costumo tirar esse limite. Eu costumo colocar um limite infinito, para assim não estar tendo que... Estar aqui mexendo na configuração de alimentos. Mas vocês podem estar optando por um certo limite, entendeu? De alimentação. É o que eu costumo colocar assim mesmo, sem limite. Então nosso depósito já está feito. Vamos colocar eles para estar coletando recursos. Deixa eu procurar aqui a opção. Aqui, coletar recursos. Porque assim a gente vai tendo locais também para estar construindo. Vamos agora criar pessoal, uma lenharia. Vamos vir aqui nessa opção. E aqui está a nossa lenharia. Vou estar construindo ela aqui. Dá prioridade. A lenharia pessoal, ela serve para criar lenha. Lenha da qual os nossos aldeões precisam para estar se aquecendo no inverno. Sem a lenha, eles morrem congelados. Então é interessante vocês focar aí nessa questão de leharia. Bom, vamos continuar construindo. Vamos construir um pasto. Aqui ao lado mesmo da fazenda, vou estar construindo o pasto. Vou construir o mesmo pequeno também, como eu falei para vocês. Inicialmente não é interessante construir muito grande. Porque senão demora muito. E eles não produzem a tempo antes do inverno, entendeu? Então agora vamos estar aqui colocando essas opções. Que nos mostra a alegria dos cidadões. Aldeões, cidadões. Às vezes eu costumo chamar de aldeões. Às vezes de cidadões, de pessoas. Bom, e aqui a gente vê a saúde deles. E aqui pessoal, conseguimos ver a quantidade de recursos que a gente tem. Como a madeira, a comida, a pedra, o ferro. Os recursos que eles precisam para estar construindo. Então a gente deve estar criando uma ferraria. Porque é muito importante. Esse recurso aqui, ele não pode zerar. Sem ele, a gente não consegue construir nada. Então temos que construir a ferraria. E colocar um ferreiro para estar trabalhando na mesma. Aqui são a quantidade de casaco que eles têm. Eles também precisam para estar se aquecendo. Então pessoal, temos que criar uma alfaiataria também. Colocar uma costureira para estar trabalhando nela. E devido a isso, a gente tem que ter também a tenda de caçador. Para estar conseguindo construir. Para estar conseguindo criar casacos. E eu vou estar procurando aqui pessoal. Não sei se nesse mega mod vai ter essa opção. Como eu falei para vocês, devido ser um mega mod bem extenso. Pode ser que algumas coisas devam não estar inclusas. Não sei ao certo. Eu vou estar olhando aqui com vocês. Vou estar explorando. E vamos estar descobrindo o que tem, o que não tem. Se algo foi retirado. Se algo não foi retirado. Tá certo? Então, vamos continuar aqui. Bom pessoal, para criarmos a ferraria. A gente deve vir aqui nessa opção. Vim nessa quarta opção. E clicar aqui. Nessa segunda opção. E clicar aqui pessoal, nessa primeira opção. Vamos estar construindo a mesma. Aqui próxima do armazém, depósito. Então eu vou estar colocando aqui próximo dele. Porque aí o ferreiro vai estar criando as ferramentas. E vai estar colocando aqui no depósito. Para as pessoas estarem usando para estar construindo. Então pessoal, vou estar salvando o jogo. Para estar salvando o mesmo, basta apertar a tecla ESC. E vir aqui na opção de Save. Bom, salvei o meu. Vocês lembrem sempre de estar salvando o de vocês. Não sei, para caso aconteça de dar algum erro. Porque eu devo avisar para vocês. Que quando a gente joga com o mod, dependendo do mesmo. Às vezes pode acontecer de dar algum erro, sabe? Então é interessante estar salvando o jogo. Para se vier a acontecer de dar algum erro. Você está com o jogo salvo. Para estar recarregando o mesmo novamente. Vamos aguardar até que nossa ferraria fique pronta. Para assim vermos o que vamos precisar para estar criando ferramentas. Vamos dar prioridade aqui a nossa ferraria e ao nosso pasto. E vamos estar acelerando o tempo aqui. Para que eles possam estar construindo mais rapidamente. Vamos colocar eles para estar coletando recursos. Para que nossos recursos não acabem. Árvores, madeiras, metal. Por enquanto podemos coletar esses recursos pelo mapa. Mais à frente vamos ter que construir mina. Para estar conseguindo esses recursos, pessoal. Colocar eles para coletar. Eles estão coletando, como vocês podem ver. Bom, pessoal. Eu ainda não consegui distinguir que plantação é essa. Vamos estar construindo uma outra plantação aqui em cima também. Para estarmos tendo bastante comida. Bom, pessoal. Já estamos com duas plantações. Eles ainda continuam coletando aqui os recursos. Vamos continuar com o tempo acelerado, pessoal. Para que nossa ferraria fique pronta. Então, pessoal. Essa opção que eu acabei de entrar aqui. Ela nos mostra as profissões que tem dentro do jogo. E as funções que a gente pode estar dando para cada aldeão aqui da nossa vila. Vamos estar colocando o trabalhador para estar construindo. Nossa ferraria ficou pronta. Vamos estar colocando a opção madeira e ferro. Vamos colocar um ferreiro para estar trabalhando aqui, pessoal. E como eu falei para vocês, eu não coloco limite. Eu deixo limite infinito. Agora é só termos madeira e ferro. E aí ele vai estar produzindo ferramentas. Bom, pessoal. Agora vamos estar criando tenda de caçador e doca de pesca. Vamos lá. Vamos vir nessa opção. Nessa primeira opção. E vamos vir aqui construir tenda de caçador. Nossa, pessoal. Essa aqui é bem extensa. Ela é bem maior. Vou estar construindo ela aqui. Nosso celeiro ficou pronto. Vamos estar colocando aqui as nossas vaquinhas para dentro do mesmo. Não vou colocar um limite, como eu já falei para vocês. Eu deixo limite infinito. Caso eu queira, eu mudo. Aí vocês jogam com a opção que você melhor achar. Com limite, sem limite. Então vamos continuar. Vamos estar dando prioridade à nossa tenda de caça. Porque a gente vai precisar dela no inverno, pessoal. Ela é muito importante no inverno. Vou estar colocando outra. Vou estar tendo duas aqui. Mais afastada da vila mesmo, pessoal. Para eles estarem com alcance maior. Para estar caçando animais. Vamos estar criando a doca de pesca que também funciona no inverno. Temos a doca de pesca medieval, pessoal. Nossa, pessoal. Muito interessante essa doca de pesca medieval. Vou estar construindo uma. A mesma a gente pode construir no solo. Gostei bastante. Vamos estar construindo ela aqui. E vamos estar construindo uma doca de pesca normal. E vamos estar dando prioridade a essas construções. Porque vão nos manter vivos durante o inverno. As fazendas, fomares e pastos não funcionam no inverno, pessoal. Porque os trabalhadores sentem frio. A gente coloca os trabalhadores dos pastos, fazendas. Na função de pescador e de caçadores, pessoal. Vamos estar acelerando o tempo. Colocar eles para estar pegando recursos. Porque a gente vai precisar de recursos. A nossa lenharia ficou pronta. Vamos estar colocando um lenhador. Na verdade, eu vou estar colocando dois, pessoal. Porque o inverno está chegando, como vocês viram aí. E quanto mais lenha a gente puder produzir, melhor. Nossa doca de pesca medieval ficou pronta. Vamos estar colocando pescadores aqui. Para estar pescando peixe para a gente também. E vamos construir a doca de pesca aqui. Que está quase pronta também, pessoal. Nosso pomar ficou pronto. Vou estar colocando a opção de baixo. E as fazendas vão estar ficando desativadas, pessoal. Vamos estar tirando os fazendeiros das fazendas. Porque assim a gente pode estar dando outra função para eles. Como eu já falei. Vamos estar aumentando o tempo e dar prioridade aqui à coleta. Uma tenda de caçador ficou pronta. Vamos estar colocando caçadores na mesma. Vamos estar aqui com o tempo acelerado para estar passando esse inverno. Porque no inverno, normalmente, a gente não constrói muita coisa. A gente coleta recursos. Eu não recomendo que você colete recursos muito distante da aldeia. Porque às vezes eles podem morrer de frio pela distância, entendeu? Então vocês coletam recursos no inverno a pouca distância. Fora do inverno, vocês podem estar coletando recursos mais afastados. Estamos precisando de ferro, pessoal. Vamos estar colocando a opção de coletar ferro aqui. Vamos procurar pelo mapa ferro. Aqui está. Temos ferro por aqui. Vamos estar aumentando a prioridade da coleta do ferro. Porque a gente está precisando de ferro. Vamos estar colocando as fazendas para funcionar novamente. Porque o inverno está passando. Vamos ver se já podemos colocar. Não está mais frio. Vamos estar vindo aqui nessa opção que eu já mostrei para vocês. Vamos estar mudando aqui as funções do pessoal. Vocês veem aqui que tem todas essas funções. Vamos estar deixando apenas dois caçadores. Pescador vou estar deixando dois também, pessoal. E vamos focar nas fazendas. Vamos estar deixando cinco fazendeiros. Construtores não estamos precisando. Então vamos estar colocando mais um aqui na fazenda. Pronto. E vamos estar construindo mais uma plantação. Dessa vez eu vou construir uma maior, pessoal. Uma plantação maior. Ela vai demorar um pouco para ficar pronta. Mas logo, logo fica pronta para uso. Para que a gente possa estar plantando. Como vocês podem ver aqui em nosso pasto a gente está produzindo leite. As vaquinhas estão nos dando leite. Vou estar fazendo um outro pasto aqui do lado mesmo. Fazendo esse pasto maior também. E vou estar criando também, pessoal, celeiro. Porque a gente necessita de celeiro para estar coletando os recursos mais rapidamente. Então vou estar construindo o celeiro aqui do lado. E vamos estar acelerando o tempo. Como vocês podem notar, nossas ferramentas já estão em alta. Estávamos com 37, já estamos com 49. Vou estar criando mais um depósito. Para não ficar sem ter onde depositar os recursos. Quando chega em 80% de produção de alimentação, pessoal, normalmente eu já vou lá e coloco eles para estar coletando. Para que assim eles coletem mais rapidamente. O pomar, pessoal, ele demora mais. Então ele não vai dar produção agora, entendeu? Ele demora algumas estações. Estamos em 70%. Estamos quase lá para estar coletando. Aqui podemos ver a produção. Como vocês podem ver, estamos tendo produção de peixe. Vamos ver. Essa aqui é a produção medieval. Vamos ver a nossa produção manual. Bom, eu costumo chamar manual, pessoal, porque aqui é aquela produção de peixe na qual a gente pesca o peixe em um lago, por assim dizer. Então eu costumo chamar de pescaria manual. Então como vocês podem ver, está dando mais peixe do que a nossa pescaria medieval. Já estão coletando. Estamos com 30 de comida, pessoal. Está bem baixa. Acredito que eles vão começar a coletar. Vamos ver aqui como é que está, para que eles coletem mais rápido. Vamos priorizar a coleta de ferro, porque estamos precisando para estar produzindo ferramentas. Vou estar aqui procurando a mina, porque quero construir logo uma mina para assim não estar sofrendo tanto com falta de recursos. Então, pessoal, vamos construir uma mina de ferro e outra mina aqui de ouro, Para que vocês possam estar construindo as mesmas, é só vocês virem nessa opção aqui, clicar nessa segunda opção e eu criei essa aqui e criei essa última aqui. Então vamos dar prioridade às duas e aumentar o tempo. O inverno está chegando. Vou dar uma baixa no tempo, porque tenho que tirar o pessoal da função de fazenda. Vamos colocar aqui alguns na função de caçador e pescador. Vou estar construindo agora, pessoal, a tenda de herbalismo e uma taverna, porque como vocês podem ver, a alegria deles está alta, mas a saúde já está em baixa. Então vamos procurar aqui a tenda de herbalismo e a taverna. Então, pessoal, para estar criando a taverna, basta vir aqui nessa opção, vir aqui na medieval taverna e construir. Eu coloquei a minha aqui nesse local, para que estejam no alcance da aura violeta. E assim eu vou poder estar construindo casas dentro dessa aura, que no caso será a área onde a taverna vai estar influenciando na felicidade dos nossos cidadãos aqui. Eu vou precisar de pedra e madeira para estar construindo essa taverna. Então, pessoal, vou estar criando também uma torre de água. Caso aconteça alguma tempestade e venha pegar fogo em alguma construção, a gente deve ter água para estar apagando fogo, porque senão tal construção vai queimar, entendeu? E ser destruída. Então eu vou estar criando aqui uma torre de água. Farei a mesma aqui. Tenho que criar mais um ferreiro, porque estamos criando bastante coisa. Estou vendo que um ferreiro só está criando, mas está demorando bastante, porque estamos precisando de ferro. Então, pessoal, para estarmos finalizando aqui essa primeira parte da nossa série, eu estarei construindo a tenda de herbalismo. Virei aqui nessa opção, depois nessa outra aqui. Irei estar construindo a nossa tenda de herbalismo, pessoal. Vou estar deixando a mesma aqui, porque temos que priorizar ela. Nossa saúde está descendo, como vocês podem ver ali do lado. E aqui temos outras coisas para estar construindo no decorrer, mas inicialmente eu vou estar criando a tenda de herbalismo mesmo. Então a gente dá continuidade à nossa série no próximo vídeo, tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do nosso vídeo. Se gostou, deixe o seu gostei. Comenta no vídeo o que acharam, qualquer dúvida. Compartilha o vídeo com os seus amigos, tá certo, pessoal? Para estar me ajudando. E assim eu fico muito feliz e me serve de incentivo também, porque assim eu sei que vocês estão gostando do vídeo. E assim eu poderei estar dando continuidade à nossa série. Então até nosso próximo vídeo e valeu, pessoal. Muito obrigada por assistir até aqui. Tchau!